Para de fazer fofoca, mano. Tá distorcendo o que eu falei, claro que você não faz. Fofoqueiro, tá distorcendo o que eu falei, claro que você não faz. Você não fala na cara. Seja sujeito homem. Seja sujeito homem. Seja sujeito homem. Bagulho tá gravado o que eu falei. O público tá vendo, você é fofoqueiro. Você é fofoqueiro. Você leve e traz. O público tá vendo, você é laranja podre.